Meus amores de touro, tudo bem? Tudo tranquilo? Energias pra vocês aí, taurinos e taurinas, pra esse fim de semana, tá? Que vocês tenham o melhor fim de semana da vida de vocês. Mas, pra gente concluir isso, vocês vão ter que escutar as previsões aí da espiritualidade. Vem! Taurino, taurino! Eita! Energia forte de reconciliação, mas energia forte também de gente nova na tua vida. Nossa! Alguns de vocês vão deixar o passado pra trás, pra que chegue o novo. Alguns de vocês vão permitir que o passado chegue novamente aí pra tua vida. É, tá certo, né? Olha só, gente, pros casais já estabelecidos, cuidado com algumas divergências. Cuidado com algumas discussõezinhas, confusãozinha. É, eu não vejo separação, mas todo relacionamento que vem briga, né? Que tem intensidade de briga, começa a ficar ruim, né? Começa a ficar desgastada. Então, vocês tem que ter esse cuidado aí dessa energia de briga, de confusão, tá? Eu falei de novidade no amor novo e quem tá afastado, realmente, ó, intensificou aí. Galerinha de todo o que tá esperando isso, beleza. Osuri, e dinheiro? Você não tá falando de dinheiro. Gente, na realidade, eu trago pra vocês a energia que me manifesta aqui. Se não mostrar, eu não vou falar. E mesmo que não seja dentro do jogo, pela minha evidência, tá? Eu vejo que quem tá bem vai continuar bem. Quem tá tentando, pode ser que tenha oportunidade aí durante a semana, tá? Isso já é meu visionário, ok? Dentro de uma espiritualidade já, né, comprimida, minha. Então, o único alerta que me deu aqui são discussões aí em relacionamentos. E mesmo, gente, que não seja relacionamento amoroso. Pode ser uma discussãozinha, né, entre filhos, entre família ou até mesmo entre amigos. Mas são energias que a gente deve evitar, concorda? Laroiê, dano-molando. Desculpa, gente. A carta do navio, movimentação. É um dia de movimentação, de repente você saindo pra algum lugar. Ou potencializando aí uma ideia de viagem, fazendo a viagem. Mesmo que curta. Mesmo de férias, né? E aqui potencializou o quê? A carta da reconciliação. Entendeu? Então, vamos aproveitar essas energias aí. Tanto passado, quanto presente. O amor está em alta aí. Tá bom assim? Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Pra vocês um beijo enorme. Que Deus nos abençoe, nos guarde. Com muita paz, com muita luz. Com muita serenidade. Tenha aí um fim de semana maravilhoso. Tá? E vou te falar uma coisa. Desistir. Nem pensar. Deixa esse pensamento de desistência. Te machucar. Te perturbar, não. Tá? Faça o que tem que fazer. Beijinhos de linhas pra vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.